Meus caros, as primeiras páginas comentadas do dia 20 do 7. E o Correio da Manhã diz-nos que morreu a mulher que ensinou Portugal a cozinhar. É verdade, sempre me lembro de ver o livro da Maria de Lourdes Modesto em nossa casa. Era a cozinheira ideal, é o título do livro. Na orelha direita disse que médias das provas sobem em 7 disciplinas. Tomem nota. Elas sobem, mas depois. A notícia desenvolvida diz exatamente o oposto. Médias dos exames desceram na maioria das disciplinas. Matemática B é a única que é negativa. De acordo com os dados do Júri Nacional de Exames, as notas médias dos exames do 12º ano desceram em 7 das 24 disciplinas. Ou seja, estão confusos? Esperem que ainda só vamos a meio da história. Portanto, recapitulando até aqui. Na primeira página disse que 7 disciplinas subiram. No lido da notícia desenvolvida disse que as médias desceram em 7 das disciplinas. Portanto, o contrário. Agora vamos continuar a ler. A média dos resultados da primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário desceu, na maioria das disciplinas, desceu, à exceção de 7, que inclui Matemática A e Físico-Química. Portanto, aqui disse novamente que subiram estas 7. Ou seja, duas informações a dizer que subiram e uma a dizer que desceu. Continuando. De acordo com os dados do Júri Nacional de Exames, divulgados esta terça-feira, as notas médias dos exames do 12º ano desceram em 7 das 24 disciplinas, incluindo em duas das principais. Ok? Portanto, vejam bem. Meus caros, eu deixo aqui atrás para vocês verem com calma a que ponto nós chegámos no jornalício português. Duas informações na mesma notícia dizem que 7 disciplinas subiram. Outras duas informações na mesma notícia, não é noutra notícia, nem noutro jornal, na mesma notícia dizem exatamente o contrário. Dizem que 7 disciplinas desceram. Escolham os meus caros amigos porque eu não sou capaz. E agora vejam, isto é uma notícia da Lusa, nem sequer é do Correio da Manhã. É a central de notícias em Portugal. Ao ponto a que chegou o jornalício, a categoria, a competência, o profissionalismo destes jornalistas, ao ponto a que isto chegou, uma pessoa lê uma notícia, tem duas informações a dizer que as notas subiram, outras duas informações a dizer que as mesmas notas desceram. Como é que isto é possível, meus caros? A que ponto nós chegámos, a que ponto chegou o jornalício português? Mas há mais, infelizmente. Na primeira página se diz que a viúva de Rendeiro tem 7 milhões na Suíça. Letras grandes, letras gigantes. A Justiça Helvética demora 11 anos a responder, mas respondeu ao fim de 11 anos. Vai lá. Tem lá 7 milhões na Suíça. A senhora acha mesmo que isto é verdade? É o que está escrito. Então vamos continuar a ler. No Lide se diz que a conta foi movimentada enquanto o ex-banqueiro estava preso na África do Sul e a Maria de Jesus, que é a mulher, estava detida em casa com pulseira eletrónica. Ok? Portanto, o Rendeiro não poderia ter dado ordem para movimentar a conta, uma vez que, teoricamente, estava numa prisão sem telemóvel, sem maneira de comunicar, mas a mulher em casa podia ter dado essas ordens. Ok. Vamos então esmiuçar. Diz a notícia que a viúva de João Rendeiro tem mais de 7,69 milhões de euros numa conta bancária na Suíça, em nome de uma sociedade offshore. Essa conta foi movimentada de 22 de novembro de 2021, claro, a 26 de janeiro já deste ano. Portanto, entre novembro e janeiro últimos, foram investidos na compra de ações mais de 346 mil euros. Portanto, compraram ações e feitos levantamentos em dinheiro de 19.910 euros. Portanto, levantaram-se 19 mil euros, quase 20 mil, números redondos, e fizeram-se investimentos de 346 mil euros em compras de ações. Isto enquanto João Rendeiro está preso na África do Sul e a mulher em casa em prisão domiciliária. Continuaram, mesmo assim, a comprar ações à força toda. Entendem? Mas aprofundemos ainda mais. Rendeiro foi detido em Burban, na África do Sul, em 11 de dezembro do ano passado. 11 de dezembro. Três dias depois, foram adquiridas ações de várias empresas norte-americanas, entre elas até a Netflix, mas também empresas suíças. Maria de Jus ficou em prisão domiciliária em 4 de dezembro de 2021. De 22 desse mês de novembro a 7 de dezembro, foram adquiridas ações de mais algumas empresas alemãs e norte-americanas. Ora, meus caros, não cabe na cabeça de ninguém que um preso, um detido em África do Sul, por fuga à justiça em Portugal, e a mulher em prisão domiciliária, continuassem a comprar ações. O que eles deviam fazer era levantar o bagalhoço, porque o João Rendeiro ia precisar de dinheiro na cadeia e na África do Sul, não é de ações, ainda por cima não é de comprar mais ações enquanto está preso. Toda a gente a tentar extorquir-lhe dinheiro e ele não tem um tostão, o que ele devia fazer era naturalmente tentar levantar dinheiro, fazer dinheiro. E levantaram-se 19 mil euros, só que ninguém sabe quem foi. A Otávia International Foundation, que é a Tal Offshore, poderá ter um contrato de gestão descricionária com o banco, quer dizer, o património financeiro é gerido por gestores profissionais, respeitando critérios definidos no contrato. Portanto, é evidente que não foi nem o Rendeiro, nem a mulher a comprarem ações enquanto ambos estão presos. Foi com certeza ao banco, que tem as suas ordens, para fazer determinados negócios assim que os valores fossem, enfim, tidos por convenientes. E foi isso que aconteceu. Agora, quem levantou os 19 mil euros? Não se sabe. Quem movimentou as ações? Não se sabe. O que se sabe é que João Rendeiro apareceu enforcado numa cadeia, na África do Sul, numa sala diferente daquela onde estava. E é do mais elementar bom senso acreditar que ninguém se suicida se tiver acesso a 7 milhões de euros cá fora. Portanto, basicamente, nem Rendeiro teve acesso a esse dinheiro, nem a mulher. E mais à frente se diz que a conta terá sido bloqueada em 2022. As compras de ações e levantamentos em dinheiro indiciam, segundo a polícia, que a conta terá sido bloqueada pelas autoridades suíças em janeiro deste ano. Ora, então, a resposta da Suíça diz que a conta está bloqueada, mas não indica desde quando. Ora, há esta a razão pela qual João Rendeiro se suicidou. É que ele perdeu o acesso ao dinheiro que tinha, pelo menos nesta conta, e não devia ter mais nenhuma, porque senão continuaria a lutar para poder levantar de outras contas que tivesse. Portanto, se ele se suicidou, o que também não é perfeitamente claro, a razão estará aqui. Ele, de facto, pedia dinheiro à advogada, segundo diz a comunicação social, é porque o não tinha. E, se não tinha, é porque deixou de ter acesso às suas contas. Ou seja, nem a mulher, nem o marido têm acesso a um destão desta conta, pelo que a manchete desta notícia é, uma vez mais, falsa. Outra história muito pouco vorzímil é a do crime de Bragança, em que se lê que homem mata a mulher e o filho. Bem, esta é uma história digna de um filme, de um romance, de uma novela, porque eu não acredito nada na versão que se pôs a correr, versão segundo a qual se diz que a Polícia Judiciária acredita que é o seguinte. Portanto, no dia 10 de junho, o marido, esfaqueado, agredido, veio gritar para a rua, dizendo que alguém tinha entrado em casa e que os agrediu, ele e a mulher, que os esfaqueou, que os roubou. A Polícia Judiciária foi encontrar a mulher desse indivíduo na cama assassinada. Pronto, já estava morta, com golpes de um objeto perfurante. Ora, passado estes dias, portanto, na terça-feira passada, ontem, foi encontrado o mesmo indivíduo, mas já deitado de barriga para baixo, com perfurações nas costas, e o filho na cama, num dos quartos, com um golpe profundo no pescoço. Bom, e a casa tinha indícios de estar completamente desarrumada e com dois focos de incêndio lá dentro, portanto, foi o incêndio até que deu o alarme, portanto, o vizinho viu o incêndio e chamou os bombeiros. Portanto, eles pensaram que havia um incêndio apenas e encontraram dois cadáveres lá dentro. Ora bem, a versão que está a ser posta a correr é que o homem já terá sido ele quem assassinou a mulher no dia 10 de junho, e que agora matou também o filho e infligiu a si próprio alguns ferimentos, novamente para fazer crer que teria sido vítima de um assalto, mas que terá corrido mal e que ele que morreu mesmo por via dos ferimentos que ele a si mesmo infligiu. Como muitos dos meus seguidores já sabem, uma das minhas paixões e dos meus hobbies preferidos, além da música, é a criminologia. É tentar perceber como é que determinados crimes se deram, como é que aquilo ocorreu, qual foi a história, qual foi a timeline. Enfim, é um óbito como de qualquer, há quem gosta da bola, sabe tudo sobre a bola, não sei nada, portanto, eu toda vez estudei foi Sherlock Holmes, Agatha Christie, li aquilo tudo, e portanto, tenho esse bichinho de tentar perceber como é que alguns crimes se perpetraram, e se já eram meus seguidores, sabiam que, durante aquela saga tentativa de captura do Pedro Dias, eu fui dando sempre as minhas opiniões com base naquilo que se ia sabendo, e realmente nunca estive muito longe da realidade, realidade essa que ainda hoje não se sabe exatamente o que aconteceu, mas enfim, há uma versão oficial e temos que nos cingir a ela, mas desde já vos digo que também não acredito nela a 100%. Mas, voltando a este caso, não é verosímil que ninguém se tende a suicidar com facadas nas suas próprias costas, isso não existe em lado nenhum, nos anais da criminologia mundial, tal método de suicídio não existe, portanto, acontece que, dado, aquele que é dado como homicídio na versão original, aparece deitado de barriga para baixo com as costas perforadas, é impossível que tenha sido ele próprio a fazer isso, portanto, a versão que está a correr nas televisões, a mim, não me convence. Há aqui, realmente, qualquer coisa que falta explicar, e essa qualquer coisa faz toda a diferença entre esta versão que está a ser posta a correr, e o que realmente terá acontecido, vamos esperar, embora eu saiba que não vamos descobrir mais nada, isto vai ser já arquivado assim mesmo, o trabalho fica por aqui, as coisas estão resolvidas, mas, para mim, não estão resolvidas, não foi isto o que se passou. E, com certeza, que anda algum criminoso por aí à solta a rir-se. Os filhos do Zé Eduardo dos Santos trocam o funeral por amnistia, parece que agora já aceitam que o funeral seja feito em Angola, desde que eles não sejam presos. Abaixo se diz que os efeitos da inflação provocam que portugueses são obrigados a cortar nas compras. A sério? Hum, parece que também não acredito nesta notícia. Vamos lá ver o que vai dizer Costa hoje no Estado da Nação, ele vai dizer que está tudo a correr bem, e melhor, não poderia correr. E depois de uma coisa inacreditável, atingido por um raio durante a caminhada, um jovem português, ali de Gouveia, tinha sido jornalista, agora trabalhava para uma empresa, penso que de informática, e foi atingido por um raio durante uma caminhada na Roménia. Bom, é preciso dizer-se que há pessoas que têm azar. A probabilidade de alguém ser atingido por um raio é ínfima. Mas agora, para terem uma ideia, a probabilidade de vos sair o Euro Milhões, o primeiro prémio, é ainda mais pequena. É ainda mais pequena do que serem atingidos por 17 raios. 17 vezes. É mesmo isso. É um em cada 200 e tal milhões. Toda a gente joga, eu também jogo, mas realmente a probabilidade de nos sair o Euro Milhões é praticamente zero. Mas vai saindo alguém, não é? A verdade é esta. E, portanto, em tantos milhões e tantos europeus que jogam, bom, terá que sair alguém. Agora a probabilidade é essa. Quer dizer, é como se nos caísse um raio em cima para aí 17 vezes. O JTN diz-nos que greves e protestos nas ruas não param durante as férias. Os pré-avisos acelaram em maio, quando avançou o Orçamento de Estado. Mas olhem, se tem havido assim tanta greve e protestos, olha, não os tenho visto. Não os tenho visto com grande intensidade. Portanto, as coisas estão um bocado abafadas. Caos no SNS e fogos agitam o debate de hoje sobre o Estado da Nação. Isso é que nós vamos ver como é que Costa se vai desenvencilhar deste debate. Na orelha cá está em cima o caso de Bragança. Marido e filho mortos após mulher ser assassinada. E aqui já se diz que a própria PJ acha que vai ser um caso complexo. Vá lá. Eu também acho isso. Eu também acho pelo que acabei de dizer. Exames. Resultados pioraram em 17 as 24 disciplinas. Mais uma vez não sabemos como é que é. Parece que 7 não pioraram. Vamos lá tirar a verdade do meio disto. Vamos lá entender este jornalismo. Julho bate recordes de calor e óbitos. As primeiras duas semanas com os dias mais quentes do século. Bem, do século desde que há mediações de temperatura. E até aos anos 50 a mediação de temperatura era muito rudimentar. Era muito pouco rigorosa. Portanto, nós só temos medições fidedignas. Vá lá. Nos últimos 60 anos. É, mais ou menos com a minha idade. Já quanto aos óbitos. Penso que ainda é menor. Porque o seu prazo de registro não é assim tão grande. E lá está. Que estão a morrer 500 pessoas a mais por mês. Do que deviam. Do que se esperava. E também ninguém quer saber muito disso. Dizem que é o calor. Se fosse frio era o frio. Se for temperatura média é temperatura média. Não havia calor nem frio. Há sempre uma razão que justifica o injustificável. Para que mais portugueses morram. Mas a principal razão que é a falta de socorro. Essa ninguém a diz. O público traz-nos a boa notícia que mais um oligarca russo já é português. E outros dois esperam por passaporte. Abramovich é só mais um oligarca que obteve nacionalidade por origem sefardita judia. Andrei Rapopor, próximo de Putin, já tem passaporte. E Leviev e God Nizanov aguardam decisão. Portanto, meus caros, venham todos oligarcas russos. Venham todos juntar-se aos de cá. Porque aqui nenhum mal vos acontece a nenhum oligarca. Isto é entrada livre. É bar aberto. Podem vir todos. Especialmente agora que não há CEF. O Estado da Nação, um país todo desigual. Uma fotografia esbatida. Então, um país desigual com novas oportunidades. Bem, só se for para os novos políticos do PS. Apesar da incerteza, aqui não é nenhuma incerteza. Nós temos uma certeza absoluta. É que Portugal empobrece a ler matematicamente a cada ano que passa. Essa é a certeza que nós temos. Sondagem, a maioria defende a remodelação. Bom, mas a remodelação teria que ser do Primeiro-Ministro. O resto tanto faz. Ele tira o, mete outro, que ele é um puzzle, mete peças. Ele é que manda e ele manda que nada se faça. Que se siga tudo conforme a ação política estadista de morte temida. Que é conversar. Falar durante 40 minutos seguidos, em conversas redondas, em que diz que vai fazer, está a estudar, estão a trabalhar, estão a trabalhar e estão a trabalhar. Mas o resultado desse trabalho é que nunca se vê e fica sempre tudo na mesma, ou seja, cada vez pior. Inflação, BCA avalia a subida de juros maior do que prevista. Oh, mais uma boa notícia para quem tem empréstimos à habitação, por exemplo. As coisas cada vez estão melhores em Portugal. Governo, Fundação Barardo, crónica de uma extinção anunciada. Pois lá está, o Governo extinguiu esta fundação. Falta extinguir algumas 200 outras que também têm a ação bola, a não ser sacar dinheiro ao Estado, aos contribuintes. Mas esta, como era muito mediática, chamava muito a atenção, teve que se extinguir. As outras podem continuar a sacar, que não há problema. Médicos, nas urgências, vão receber mais por trabalho suplementar. Os médicos que aceitarem, porque os concursos continuam semi-vazios. Mais de metade dos médicos não concorrem aos concursos que são abertos pela morte temida e, portanto, as vagas ficam lá. Mas acontece que as vagas, como direi, as vagas não fazem grande trabalho, não fazem o trabalho dos médicos, não são bons médicos as vagas. Só que ao português não cabem médicos, só cabem vagas. Temos, então, que nos conformar com as vagas, porque médicos é coisa que não se vê. O Diário do Kremlin, o meu favorito, diz que taxar lucros para pagar pensões é hipótese em estudo. Ora aí, vejam como é que é. Então, mas quem é que tem lucros? As gasolineiras, os supermercados, sim. E será que alguém vai conseguir taxar isso? Não me parece. É que milhões de portugueses estão agora a pagar mais pelo mesmo. Ou seja, estão a pagar mais 23%, que é o IVA, deste diferencial. Eu estimo que neste momento a inflação real, real, das compras no dia-a-dia, seja por volta dos 25% a 30%. Não há nada que não tenha subido 30% na nossa vida, exceto a rendas de casa. Ok. Mas tirando a rendas de casa, tudo subiu de 25% a 35%. Portanto, 23% desta subida são impostos a mais. Então, nós temos que taxar é o Estado, o lucro do Estado. O lucro de Medina sem R, que está a receber milhares de milhões de lucro não esperado. O lucro que é fruto da inflação. Então, esse dinheiro é que tem que chegar para pagar as pensões. Eu penso que sim, penso que não vejo de outra forma. Ainda vão taxar mais o quê? Quem? Acabam por não taxar coisa nenhuma, é só da boca para fora. E acabam por não subir pensões nenhumas de jeito, a não ser aquelas manobras propagandísticas em que se diz de que era, ah, vamos subir mais 5 euros as pensões mais baixas. E agora mais 10 euros as pensões mais baixas. E qualquer dia estamos todos a receber um ordenado que é equiparado às pensões mais baixas. Mas também não vejo ninguém queixar-se. Pós-Covid, calor e envelhecimento fazem 60 mortes a mais por dia. Só agora é que há envelhecimento, entendem? Antigamente não havia. Antigamente, ora bem, o envelhecimento é constante e contínuo, não é? Toda a gente vai envelhecendo e é desde sempre. Mas pelos vistos não. Só agora é que as pessoas estão a envelhecer. E também só agora é que há calor. Eu sou do tempo em que o calor era tanto igual que as estradas derretiam. Mas isso já não interessa porque isso vai contra a hipótese das alterações bimbáticas. Mas, realmente, Covid só houve há dois anos e o ano passado. Pós-Covid realmente é só agora. Bom, mas agora também há a Guerra da Ucrânia. Se calhar é por isso que está a morrer mais gente. E quando acabar a Guerra da Ucrânia, estaremos no período pós-Guerra da Ucrânia, que também vai dar jeito para justificar muitas mortes a mais. Porque em Portugal, enfim, tudo serve para justificar mortes a mais. Não sei se ontem, por exemplo, a vitória do Sporting contra o Roma também justificará o aumento de óbitos. Hoje não faço ideia. Portanto, talvez haja muita gente que era do Roma e que o coraçãozinho tenha ido abaixo com o jogo de ontem. O que é preciso é justificar o injustificável, meus caros. Seja lá com o que for, o povo aguenta tudo. O povo aguenta tudo. Investimento estrangeiro vai gerar o triplo do emprego criado, mas isto é no jornal, que é o diário do Kremlin. Como é que vão justificar, como é que vão acomodar, como agora se diz, uma notícia destas, uma realidade destas num jornal, protocomuna. Então o investimento estrangeiro é que vai gerar emprego. Então não devia ser só o Estado. O Estado é que gera empregos. Então nós não estamos num país comunista. Oh, diário do Kremlin. Ai, que isto está a correr tão mal. E ao lado, Estado da Nação, com costa endeusada, com reis e coriscos a caírem em cima, mas ele é como um super-homem. É como o Governo, o nosso próximo Presidente da República, a acreditar nos mentideros. Diz que o País Rosa é uma coisa e os outros é outro. E muito bom título. Há realmente o País Rosa, que é o país dos socialeiros, que desde o berço entram na JS, na Juventude Socialista. Esses têm o mundo à parte, vivem no Eldorado. E depois há os outros, os outros portugueses que não são desse partido, não entraram na Jota aos 14 anos, e têm que trabalhar todos os dias para que os seus impostos possam servir para manter milhões que nada fazem e nada querem fazer, com o Beneplácito de Costa, que vê aqui mais cerca de um milhão de votos que lhe caem do céu sempre que for necessário. Ou seja, a cada eleição. Manter um milhão de subsídios dependentes dá resultado num país destes. Esse milhão votará sempre Costa, com medo de perder os subsídios. E, portanto, um milhão estão sempre garantidos. Um milhão de votos estão sempre garantidos. E contra esta vergonha é muito difícil lutar. Diz a notícia que a inflação dói a famílias e empresas, mas isso não interessa nada, isso é o menos porque ajuda as contas de Medina sem R. Ora bem, isso é que é importante lá. Aquela saber das famílias e das empresas não interessa nada. O SNS também está claramente pior do que antes da pandemia, preocupa profissionais, mas a ministra morte temida diz que não, que está tudo bem, cada vez está melhor, estão a trabalhar e estão a estudar, a estudar e a trabalhar, ok? Mas olhem que não era má ideia que ela continuasse a estudar, lá na faculdade, em vez de ter acabado o curso. Porque se ela continuasse estudante, 20 anos ali a reprovar, não dava cabo do país como está a dar agora, não é? Bem, e hoje ficamos por aqui, porque isto já vai longo, desejando à morte de Medina que volte para a universidade, e neste caso talvez seja pedir-me mais, voltar para a universidade, que volte para a secundária, volte para os bancos da escola e continue a estudar, a ver se consegue fazer matemática, por exemplo, porque eu acho que não, acho que a sua matemática está um bocado enferrujada, pelo menos aquilo pelo que se vê. E uma coisa é certa, enquanto ela estivesse a estudar nos bancos da escola, não estaria a prejudicar nem a contribuir para o enterro deste país. Um grande abraço e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho